Bom, havia mostrado antecipado o Orion, né, o Supermicro 7, 7 transistores, tá? E aqui, obviamente, do outro lado, dá para ter uma ideia exata do conceito de push-pull, né? Na realidade, eu tenho dois pequenos transformadores aqui, e aí esses aqui fazem a diferencial dos transistores de amplificação. Um deles é o transformador de saída direto, o amplificador push-pull. Dois transistores jogam em composição de fase, no transformador de saída. E o transformador aqui de entrada, ele efetivamente diferencia os sinais para os dois transistores operarem de maneira apropriada. Isso antes da configuração em AB, que a gente conhece hoje em dia, né? E aqui, de novo, naturalmente, as boininhas aqui, você nota também um detalhe interessante. A frequência intermediária vermelhinha, e aqui os amplificadores de RF, né? Então, você vê, tem, normalmente, eram três cores aqui. Eles usavam essas cores, eram muito comuns, né? Amarela, branca e preta, e alguns rádios usavam, às vezes, azul. Eu já vi azul também, mas a vermelha era sempre a de frequência intermediária. É sempre do oscilador local de 455 ou 465 kHz. Curioso aqui, então, no rádio aqui, nesse rádio aqui, ele usa transistores de germânio. Estão bem sujinhos, tá? Os transistores de germânio. Então, é possível que tenha aqueles bigodos de gato, né? Thin whiskers, que eles chamam. Outro detalhe também, os capacitores eu não confio. Os capacitores, muito provavelmente, também já devem estar para o vinagre. Esse é um rádio muito antigo. E os resistores, rapaz, eu estou tentando ver aqui, mas eu acho que os resistores são de carbono, tá? São Alan Bradley, tá? São resistores de carbono. Então, esses resistores de composição de carbono aqui são danados para alterarem o valor deles. Então, é possível, existe uma possibilidade desse rádio ter que ser totalmente refeito, tá? Então, é um dos trabalhos aí de Hércules, né? Mas esse rádio, em contrapartida, é muito fácil de se desmontar. Tem um parafusitos ali do lado, porque esse rádio não tem dial, não tem nada. Ele é basicamente um típico rádio que você desmonta, tira o circuitinho aqui por aqui e não tem o menor problema. Então, esse aqui é o Orion Super 7, Super Micro 7. E esse aqui é o Sharp, que esse aqui eu fiz uma grande asneira, tá? Esse aqui, na realidade, eu acho que eu tentei desmontar e aí eu tentei ver se tinha algum parafuso aqui embaixo. Aí fui tirando essa casca aqui dele, então destruí essa face do radinho Sharp. Por estupidez que você faz quando é jovem, tá? Então, realmente é muita bobagem. Aí tá aqui, né, o dialzinho aqui em cima, né? Esse aqui é puro AM, como o outro também, tá? E tá aqui o carinha também, eu dei uma mostrada também. Esse aqui parece moderno, né? O radinho, não, o Sani aqui, BP156J. Sani não, Sharp. BP156J. Mesmo conceito, dois transformadores, né? Transistores bem mais modernos, transitores pretinhos. Os transitores pretinhos aqui, tipo BC107 e tal. Esqueci do nome desse encapsulamento, tá? Mesmo outro conceito também, tudo mais ou menos se repete, né? Bobina de FI, de FI não, de... é, de osciladora local e as três bobinas de amplificação de RF. Uma das coisas bastante curiosas, tá certo, os capacitores aqui, os capacitorzinhos azuis, provavelmente já foram pro vinagre também, não sei. Não tô vendo nenhum sinal de corrosão. Mas esses carinhas aqui, eu fiquei encafifado. Eu pensei, essas coisas verdinhas de cara aqui, eu pensei que fossem capacitores tubulares. Mas não, na realidade, ele tá usando todos os capacitores de disco cerâmico. E essas coisas verdes aqui, são resistores, rapaz. Então, esses resistores aqui, eu tô tentando lembrar de cabeça aqui, eu não me lembro se isso aqui dá problema ou não. Teria que, obviamente, dar uma testada nessa coisa toda. Mas, naturalmente, uh, caramba, tem um... Ah, não, isso aqui é só uma coisa branca, um lacre branco. Eu olhei aqui em cima, falei, puxa vida, não sei se tá dando pra ver na câmera. Tem um lacre, uma coisa branca aqui. Eu falei, caramba, capacitor, eletróde de capacitor. Mas não, é só um lacre no parafuso. E aqui, naturalmente, a bobininha, né, bobininha de AM, cá em cima, no ferrite. E o capacitor variável aqui pra sintonia. Como aqui também, né, no... No Orionzinho, nenhuma coisa. Bominante ferrite, capacitorzinho microscópico aqui, de sintonia. Então, esses aqui são os dois outros bichinhos, Supermicro 7 e o Sharp BBBP156J. Ah, outro detalhe, espuminha ainda original também. Então, funciona bem. Curioso, não parece ter vazado. Interessante, porque o papel ainda tá aqui, o papel original. Quando vaza, meu caro, já era. Já era essa coisa toda. Enfim. E aí, só pra completar, o Livestar, o radinho mais moderno aqui do pedaço, com a MFM, tá? Ele fala até de TV, né? A MFM Ultra Slim. Ele tem até um, no dial aqui, um canais de TV. Não sei porquê. Ele não recebe TV. Só tem duas bandas aqui. A MFM. Enfim. Mas, enfim, muito mais moderno, tá? Agora, mais moderno, esse rádio deve ter uns 30 anos, tá? E aqui, eu já tirei os parafusos. Duas pilhinhas pequenas, já palito. Então, é uma coisa um pouco mais moderna mesmo, tá? Já tirei os parafusos. Não parece ter tido nenhuma... Nenhum vazamento de pilha, o que é uma boa sempre, né? E aqui tá anteninha telescópica. Tá aí. Anteninha telescópica e tá aí o radinho. Bem mais moderno, com máscara verde e tudo, né? E o rádio ao contrário aqui, com uma anteninha aqui embutida, parece. Talvez uma anteninha de AM. Um alto-falante meio piezoelétrico aqui. Não é piezoelétrico, mas o cone é plástico, né? E bastante fino, né? Então, o rádio é bem mais moderno e, naturalmente, bem menos interessante. Mas não deixa de ser algo que vale a pena observar também. Principalmente pela evolução aí. Você olha as evoluções dos rádios e você vê aí como eles são interessantes. E, naturalmente, tem um circuito integrado aqui. Muito provavelmente, não sei se é um TDA 7000, muito provavelmente aqui para fazer a sessão toda de AM e FM. Bom, vou tentar tirar só os parafusitos aqui. Parece que um parafuso aqui já foi. Ah, não. Deve ser da tampa, né? Então, vou tirar esse outro parafusito aqui e vou tentar retirar essa plaquinha aqui. Vamos ver. Bom, olhando aqui, retirar da placa. Esse aqui, efetivamente, é um circuito integrado da Samsung S1A2297. Esse aqui é um rádio AM e FM completo, integrado, tá? E, obviamente, com alguns componentes externos, que faz a frequência intermediária através de filtro cerâmico. E o datasheet não usa tantos componentes externos assim. Usa mais filtros cerâmicos, que eu imagino que eles devem ter diminuído o custo e usado um filtro cerâmico e uma série de outras filtragens aqui, usando capacitores e bobinas externos aqui. Mas, no mais, é, obviamente, a grande bobina aqui de... Grande, a bobininha de AM, né? De AM. E aqui, óbvio, o carinha de sintonia aqui, que é o... Quando você roda, ele estica ou... Ele estende ou contrai esse dial aqui, né? Que ele encaixa aqui nessa ranhura aqui da caixinha, né? Então, depois eu tenho que ver como eu vou remontar isso aqui pro radinho ficar... Voltar ao normal, né? Mas, obviamente, você já nota aqui algumas coisas, naturalmente, como a evolução... Não sei se vai dar pra ver na câmera... Capastor Kielner. Obviamente, uma clara falsificação do Capastor Elner, tão famoso. E a marca, né? Muito boa. E o Capastor Kielner, típica remarcação chinesa, taiwanesa, malaya... Isso aqui, eu não sei quando... Quando que isso foi fabricado e não sei nem a procedência, tá? Ele não fala aonde foi fabricado. Mas o que hoje em dia é feito na China, na época era feito em Taiwan, Hong Kong, Malajé... Isso tudo eram feitos radinhos baratos... Quer dizer, produtos baratos nesses lugares, né? Hoje em dia que virou tudo China e tal. Mas, enfim... E aí tem uma série de outros capacitores aqui também... Que estão todos de marca barbante... KQC e outras coisas assim, enfim... Então, isso aí... Denota, evidentemente, um produto bastante... Feito pra ser extremamente barato e sem muito apuro técnico. Mas é isso aí. Bom, pessoal... É isso aí. Chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham apreciado aí. Não desmontei os dois onquios, comecei a desmontar um deles, a coisa era complicada. Então, vai ficar pra uma próxima vez. Mas eu vou fazer vídeos aí na sequência, no canal. Fazendo reparo... Fazendo um reparozinho no outro aí, uma restauraçãozinha ou outra... Nessas maravilhas da tecnologia. Gerações e gerações de rádios. E passados gerações e gerações na minha família. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E aquele abraço. Até a próxima. E assim... E aí...